Oi queridos, então, continuamos descendo o Monte das Oliveiras e agora nós chegamos aqui no famoso Jardim das Oliveiras, né? Nós estamos exatamente no mesmo lugar onde Jesus orou, né? Agonizando, pedindo ao Pai, Pai, passa de mim este cálice, se possível, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Então, a gente está no cenário original, possivelmente com algumas árvores originais da época, como a São Oliveira aqui. E foi nesse mesmo jardim que Judas também, né? Entregou Jesus, traiu Jesus e foi aqui que os guardas levaram Jesus para ser julgado durante aquela noite de quinta para sexta-feira, quando na sexta-feira, então, Jesus foi crucificado. Então, é mais um cenário bem interessante da história bíblica que Deus está dando oportunidade para nós visitarmos. Abraço a todos.